Procurará o governo No Brasil As emissoras associadas de rádio apresentam Retrospectiva 1973 Um resumo dos principais acontecimentos Que obtiveram destaque no Brasil e no exterior Em música e informação Produção do Departamento de Rádio Jornalismo Da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Brasil 1974 Um ano novo é sempre uma esperança de realizações para todos Principalmente para aqueles que souberam escolher O melhor tipo de proteção para si e para os seus Até 1973 A Capemi atendeu a 1.052 sócios com financiamentos hipotecários Distribuiu cartas de crédito no valor de 50 milhões E lavrou escrituras no montante de 33 milhões Seja sócio da Capemi e tenha o seguro para um futuro feliz No primeiro minuto de janeiro O presidente Mendes expôs ao povo brasileiro Seu propósito de conter o índice inflacionário A taxa de 12% Procurará o governo por essa forma Corresponder em 1973 Ao apoio que lhe não tem regateado a família brasileira Afim de lhe proporcionar A paz A ordem A segurança A prosperidade E o bem-estar A que possui direito No Vaticano Paulo VI pedia a Deus que intercedesse Trazendo a paz E gerando a compreensão entre os homens Enquanto Kissinger e Le Duc To Planejavam encessar fogo para o Vietnã No dia 27 Foi firmado o acordo de paz Mas logo no primeiro dia de trégua O governo sul-vietnamita Denunciou 136 violações do pacto Que não foi cumprido como se esperava A guerra custou aos Estados Unidos 137 bilhões de dólares Durante todo o mês de janeiro O ministro Delfim Neto reuniu empresários De todos os setores de atividades Visando reduzir a inflação Meta do governo Médici Até hoje realizamos mais de 30 reuniões Com talvez mais de 800 empresários Em conversas pessoais Mostra que há uma reação Interamente favorável a isso Em Pernambuco A rixa entre as famílias Sampaio e Alencar Lavrou mais um atentado Foi morto o prefeito de Exu Raimundo Aires Alencar Sampaio Ulisses No dia 12 ocorreu pela primeira vez no ano O fenômeno da mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas E mais uma vez Ninguém conseguiu descobrir as razões do acontecimento Jorge Forman de 25 anos de idade e muita força nos punhos Tornou-se o novo campeão mundial de todos os pesos Ao derrotar Joe Frazier por nocaute Somente no dia 17 o Flamengo conseguiu concretizar a maior transação do ano para o futebol carioca Dario foi comprado ao Atlético Mineiro por 1 milhão e 600 mil cruzeiro Com 60 anos de bons serviços prestados ao turismo carioca Foi aposentado o bondinho do pão de açúcar A viagem de despedida foi muito triste O velho bonde subiu com 60 velhinhas e muitos saudosistas choraram Vítima de ataque cardíaco morreu no dia 22 em San Antonio, Texas Aos 64 anos de idade o ex-presidente americano Lyndon Johnson Ele foi o 36º presidente dos Estados Unidos No dia 24 o presidente Metsy anunciou outra medida de impacto à nação O trabalhador assalariado poderia adquirir casa própria Esse objetivo será perseguido pelo Plano Nacional de Habitação Popular Que nesse momento é instituído Com a prescrição da ação penal O ex-tenente Bandeira livrou-se definitivamente das acusações do crime do Sacopan no dia 25 de janeiro O mês foi bom para os assaltantes e péssimo para a polícia Foram registrados 12 assaltos a bancos somente na Guanabara O primeiro ocorreu no dia 11 e foi contra a agência Vaz Louco do Banco Alis Nas 12 ações os bandidos levaram 572.739 cruzeiros Janeiro chegou ao fim com uma nota muito triste Justamente quando fazia o maior sucesso de sua carreira Morreu o cantor Evaldo Braga Suas fãs inconsoladas mandaram celebrar uma missa Em janeiro a dupla Roberto e Erasmo Figurava ainda em primeiro lugar no placar tubi com a montanha Interpretação de Roberto Carlos O Expresso Campista da Leopoldina descarrilou em Rio Bonito Dois quilômetros antes da composição atingir a estação de Cesário Alvim Doze pessoas morreram e trinta ficaram feridas E o torneio internacional tinha um final lamentável para o Vasco da Gama Por ironia do destino, tricolores arrebataram o título Jogando contra os Cruz Maltinos em São Januário Vencendo por 1 a 0 com este gol de Lula Marcado aos 42 minutos do segundo tempo Emerson Fittipaldi fazia novamente vibrar a torcida brasileira Vencendo ao Grande Prêmio Brasil de Automobilismo no circuito de Interlagos O setor artístico estava novamente de luto com a morte do animador Paulo Roberto Responsável pelo sucesso de Nada Além de Dois Minutos E obrigado doutor No dia 18, um sábado chuvoso morreu Pichinguinha Durante um batizado em que era padrinho na igreja Nossa Senhora da Paz em Ipanema Caças israelenses derrubaram jato comercial líbio matando 74 passageiros O mundo inteiro condenou a sanha assassina dos judeus que acendeu o estopim para a guerra do Yom Kippur em outubro Foi neste mês de fevereiro que Dario desencabulou marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra No jogo contra o Bahia que ficou empate houve uma tremenda confusão graças a péssima atuação do juiz Garibaldo Matos E sacramentou a cobrança de pênaltis até que os baianos igualassem o marcador Bateu o primeiro Douglas, bateu o segundo adversário que é picolé Entregou a Dario, é gol do Flamengo Torpedo de Dario O mês não foi bom para os jogadores de futebol Na madrugada do dia 6, ao Luir, ex-craque do Flamengo e da própria seleção brasileira Foi paliado em plano calçadão da Avenida Atlântica pelo português Arthur Soares Garcia Que confessou o crime, fugindo em seguida Também morreram em fevereiro Edinaldo Barbosa da Silva, ex-ponteiro do Olaria e Pedrinho, goleiro do Bangu Quatro bancos foram assaltados em fevereiro na Guanabara Os assaltantes levaram aproximadamente 200 mil cruzeiros Das agências Tijuca, Penha e Cascadura do Banco Nacional E ainda da Riachuelo do Banco Itaú Eu não sou daqui! Clementina de Jesus conseguiu recuperar-se de uma trombose que sofreu E falou em absoluta primeira mão a reportagem da Super Tupi A todos vocês aí Que já andei hoje Já estou praticamente andando Mas hoje fiz uma extravagância um pouco exagerada Tem uma varanda aqui no fundo do meu apartamento Do meu quarto onde eu estou E eu andei aquela varanda todinha, de um lado para o outro Meus amigos e minhas amigas, em fevereiro No placar musical da Super Rádio Tupi O sucesso do Conjunto Nosso Samba Índios Ogala Siú tomaram a cidade de Wanda Nií na Dakota do Sul Prendendo 10 pessoas como reféns e pedindo ao governo americano O término da discriminação social, além de melhorias na reserva de Pine Ridge Marcando o início do mês de março Todo o Brasil lamentou o falecimento sucessivo de altos valores do país Morreram em março o senador Benedito Valadares Benjamin Vargas, irmão mais velho de Getúlio E o escritor Jorassi Camargo Membro da Academia Brasileira de Letras Emerson Fittipaldi continuou liderando o campeonato mundial de Fórmula 1 Mesmo obtendo a terceira colocação no Grand Prix da África do Sul Emerson, ao final da prova, retornou rapidamente ao Brasil Para aproveitar o final do Carnaval Carioca Com este enredo, a Mangueira venceu o Carnaval Carioca de 73 Uma das notas mais tristes foi a morte da filha e do gento de Isabel Valença Logo depois do desfile do Salgueiro na Presidente Vargas O presidente Médici assinou um decreto muito simpático Regulamentou em março a profissão de doméstica Concedendo às empregadas as vantagens da consolidação das leis do trabalho O rei início das aulas foi marcado com a morte da colegial Sônia Maria Alves do Colégio Cristo Rei Depois de atropelada, a estudante ficou imprensada Entre um coletivo e o buro da escola Inconformado, o diretor do estabelecimento Professor Luiz Santos culpou Tetran pelo acidente Esse ponto de ônibus era quase frio do colégio E não sei o porquê que o Tetran transferiu Para um lugar que, em cima de uma curva, perigosíssimo Hector Câmpora venceu as eleições argentinas Criando grande expectativa sobre o futuro da posição do país Em relação à política internacional De repente, surgiu um novo ídolo nacional Odorico Lopes, que venceu sozinho o teste 147 do bolão Recebendo quantia superior a 13 milhões de cruzeiros O maior prêmio de noterias pago do mundo Sobra para Fischer, o rebate ganhou, parou, tentou Cruzou, livre para Jair É a chance e a grande oportunidade Disparou gol Com este gol de Jairzinho, o Botafogo derrotou Palmeiras por 2 a 1 Garantindo assim a classificação para as semifinais da Taça Libertadores da América Côbe ao Independiente de La Plata vencer a competição No dia 29, o presidente Médici anunciou outra medida de impacto Estava lançado o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição Dois dias depois, o chefe do governo fez pronunciamento à nação Comemorando o 9º aniversário da Revolução de 31 de Março Por obra dessa conjugação de esforços entre governantes e governados É pois que o Brasil, tendo encontrado os rumos exigidos pelo seu destino de grandeza Se encontra hoje numa das fases de maior progresso e prosperidade da sua história Seis bancos foram assaltados em Março Nas ações, os ladrões conseguiram levar 396 mil cruzeiros Em Março, Luiz Américo fez muito sucesso Obtendo inclusive o primeiro lugar no placar musical da Super Rádio Tupi com Desafio Em 1973, a Capeme inscreveu seu bilionésimo sócio Concedeu mais de 250 bilhões em empréstimos e pagou pecúlios e pensões no valor de 40 bilhões Eis o roteiro de uma instituição que oferece tranquilidade e segurança aos seus associados Quando pensar em sua família, na sua segurança, lembre-se da Capeme, a Caixa Sem Segredos A morte de Pablo Picasso e o escândalo de Watergate foram as manchetes principais da imprensa mundial em abril O crime de espionagem política nos Estados Unidos teve consequências muito sérias para o presidente Nixon Que caiu em trágica impopularidade entre o povo americano Seus principais assessores viram-se forçados a pedir demissão Mas foi em outubro que se consumou a consequência mais grave do crime Além da séria campanha da imprensa contra o gabinete de Nixon O poder judiciário condenou o vice Spiro Agnew por extorsão E ameaçou-o de prosseguir o inquérito caso não renunciasse Agnew optou pela renúncia, sendo indicado para substituí-lo o senador Gerald Ford No dia 6 de abril, o presidente Médici assistiu ao voo inaugural da esquadrilha de aviões Virragem Comentados na França e montados no Brasil A seleção carioca de Rambo confirmou seu favoritismo Tornando-se hexacampeão do esporte durante o torneio nacional Disputado na Lagoa Rodrigo de Freitas 26 anos depois do final da Segunda Guerra O governo alemão reconheceu oficialmente a morte do carrasco nazista Martin Bormann Considerado o braço direito de Hitler Admitiu-se que ele teria suicidado no dia 2 de maio de 1945 Na segunda quinzena, o governo brasileiro desvalorizou o cruzeiro Provocando a estabilização do dólar em nosso país Chegou ao Brasil no dia 25 o presidente do Paraguai Alfredo Stroessner foi honrosamente recebido pelo presidente Médici na base aérea de Brasília No encontro entre os dois chefes de estado ficou acertada a construção da hidrelétrica de Itaipu Apesar dos protestos da Argentina A bandeirada para Emerson Fittipaldi Emerson Fittipaldi conquista mais uma vitória A sua terceira vitória este ano Emerson Fittipaldi venceu brilhantemente o grande prêmio da Espanha no dia 29 Mesmo com o pneu furado, o brasileiro conseguiu a bandeirada final Com larga vantagem sobre Franço Asever, segundo colocado na prova A polícia desbaratou uma quadrilha que vendia testados de óbitos falsos no eixo Rio-São Paulo As declarações inverídicas custavam em média 100 ou 200 cruzeiros Oito assaltos a banco se consumaram na Guanabara em abril Rendendo 317.600 cruzeiros As agências assaltadas foram Rio Comprido e Botafogo do Banco Alens Copacabana, Ipanema e Bras de Pina do Nacional O Sucesso e Tijuca do União Comercial E ainda a Jacarepaguá do Crédito Territorial Sérgio Reis em abril bateu seus próprios recordes de vendagem de disco O Menino da Gaita O Dia do Trabalhador foi comemorado em todo o mundo No Brasil, as festividades oficiais do 1º de maio se concentraram em Brasília Onde o ministro Júlio Barata representou o presidente Médici Pelo trabalho de todos os seus filhos Saberá cumprir perante o mundo e perante a história Seu destino de paz e de grandeza No dia 5, o presidente Médici estabeleceu a primeira ligação telefônica Entre Brasília e Madri Utilizando o cabo submarino para Can 1º Com 160 canais de comunicação Dario recebeu, avassou, derivou pelo 5º da área Atentou ao Paulo César do Vasco Encostou mal, escurregou o zanato Perdeu, Dario só atira Com este gol, Arilson garantiu o fim da Taça Guanabara E a conquista do 1º turno do Campeonato Carioca ao Mengão A renda de Flamengo e Vasco bateu todos os recordes de arrecadação no Maracanã Superior a 2 milhões de cruzeiros O ministro Cid de Lima renunciou ao cargo Alegando falta de condições para conter as crises do leite e da carne José de Moura Cavalcante assumiu a pasta da agricultura Neste mês, o presidente Médici visitou oficialmente Portugal Sendo festivamente recebido pelo povo lusitano Médici e Américo Tomás estreitaram ainda mais os laços de amizade entre os dois países Estabelecendo, entre outras coisas, as bases para novos programas integrados de educação O laboratório espacial Skylab foi lançado com êxito ao espaço Houve alguns defeitos nos painéis Consertados pelos astronautas Karin, Weiss e Conrad Primeiros enviados da missão A violência voltou a Buenos Aires no dia 25 de maio Data da posse de Hector Câmpora A volta do justicialismo ao poder transformou o ato de posse num dos dias mais sangrentos da história do país Investido nas funções, o 39º presidente argentino reatou relações diplomáticas com culpa E permitiu a legalização do Partido Comunista A Bahia de Guanabara foi palco de três acidentes O revocador e uma lancha colidiram, resultando na morte do engenheiro Jorge Ferreira da Luz Do consórcio construtor da ponte Rio de Terói Os outros dois desastres envolveram as barcaças Visconde de Moraes, Ipanema e Ingá Que faziam a travessia Rio de Terói Iniciando seus treinamentos para o Mundial de 74 A seleção brasileira derrotou o excrete boliviano no Maracanã por 5 a 0 A Leivinha coube o privilégio de assinalar o bilésimo gol da representação Canarinho Cobrado o lance, apelou, apareceu para Marco Antônio, pingou na área Atenção para Leivinha, dominou, girou, fuso e largou O maior incêndio registrado em maio ocorreu no Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, na Urca Todo o acervo da biblioteca de geologia do órgão foi destruído pelas chamas O setor policial esteve bem movimentado Em Niterói houve fuga de presos da penitenciária Ferreira Neto No Rio, nove bancos foram assaltados Mas os bandidos obtiveram êxito em oito ações Levando mais de 250 mil cruzeiros As agências assaltadas foram Parechal Hermes e Voluntários da Pátria do Nacional Bom sucesso do Grupo Alis e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais Agência Benfica do Banco Real Laranjeiras do Lar Brasileiro Mangueira do Itaú Ipanema do Comercial e Industrial de Minas E São Cristóvão do Banco da Bahia Deste último, os bandidos levaram 55 mil cruzeiros Houve troca de tiros com a polícia Que conseguiu recuperar a quantia roubada Colim, colim, colim Em maio, no placar musical da Super Rádio do Pi O sucesso foi do painel de controle À espera Logo no início do mês Um supersônico soviético O Polé-144 explodiu Durante uma exibição que fazia na França Nas proximidades do aeroporto de Le Bourget Foi também em junho que começou discutir o giro da seleção brasileira Causando vários atritos e controvérsias A falta de preparo dos craques convocados à última hora Motivou o descrédito do excrete nacional Que fez uma triste figura no exterior A delegação brasileira retornou da excursão de 35 dias Com 6 vitórias, 2 derrotas e 1 empate Vítima de pneumonia morreu aos 81 anos de idade O ex-deputado gaúcho Raul Pila Em meados do mês, o secretário-geral do PC soviético Leonid Brezhnev foi a Washington Onde estabeleceu vários contatos com Richard Nixon Brezhnev passou sete dias nos Estados Unidos Indo em seguida a Paris conferenciar com o presidente Jorge Pompidou No dia 18, o presidente Médici indicou o general Ernesto Geisel Como candidato à sucessão presidencial pela arena Adalberto Pereira foi apontado para vice-presidência pelo partido do governo Enquanto o MDB escolhia Ulisses Guimarães como candidato da oposição Dois dias depois de receber a notícia alegre Geisel chorou a morte de seu irmão, o general Henrique Geisel Que foi sepultado no Jardim da Saudade Exatamente a mesma data retornou à Terra a primeira tripulação da missão Skylab Trazendo série de resultados de pesquisas espaciais Vítima de enfarte morreu no rio sertanista Francisco Meirelles Responsável pelo apaziguamento de vários indígenas no interior de Bato Grosso Meirelles foi sepultado no São João Batista Na presença do chefe chavante Huarodi Que entoou cantigas de despedida em Tupi, Guarani A volta de Perón à Argentina também marcou o mês de junho Principalmente por causa da intensificação do terrorismo no país Várias personalidades foram sequestradas por integrantes do UERP Que tomaram de assalto estações de rádio E sevearam o pânico de forma geral Neste mês ocorreu o maior acidente registrado em 73 na Via Dutra 17 pessoas morreram E pelo menos outras 18 ficaram feridas Depois que 13 veículos se engavetaram Na altura do quilômetro 266 Perto de Pindamonhangapa Na altura do quilômetro 2 da mesma rodovia E no mesmo dia 12 veículos se chocaram simultaneamente Em junho, apenas dois assaltos a banco se registraram na Guanabara Os bandidos levaram aproximadamente 230 bilhões das agências Ipanema do Banco Comercial do Paraná E Meyer do Banco União Comercial Calinhos de ABT do Em junho, o sucesso no placar musical da Super Rádio Tupi foi Ouro de Tolo Com Raul Seixas Eu devia estar feliz pelo Senhor Ter me concedido um domingo Pra ir com a família No jardim zoológico da Pipoca